Música Os parlamentares realizaram na última semana de novembro um treinamento específico para se familiarizarem com o novo e moderno sistema de votação eletrônico que está sendo usado na Câmara Municipal. Todos eles realizaram um cadastro biométrico e durante o treinamento simularam uma votação que funciona da seguinte forma. A presença de cada um dos parlamentares é identificada através da biometria registrada no terminal de votação fixado em sua bancada. Servidores da Secretaria do Legislativo abrem a votação quando o presidente da casa colocar um projeto em pauta. Daí, o vereador digita um código que é pessoal e a sua opção. Em tempo real, o telão mostrará o total de votos nominalmente, incluindo as abstenções. Se por algum motivo ele estiver em outro assento, o voto será computado da mesma forma através da biometria, sem a possibilidade do vereador votar o mesmo projeto mais de uma vez. O novo processo tem como objetivo proporcionar mais transparência e agilidade ao processo de votação. É uma coisa mais ágil, bem moderna e você não pode ficar ali parado, não, no espaço pensando, não. Mas bacana, tranquilo. Biometria bacana, bem mais moderno. Eu acho que vai ser muito bacana isso aqui, muito bom. O sistema de votação eletrônico já é executado em 90% das casas legislativas do Brasil. Em Sete Lagoas, confere ainda o terminal exclusivo em braile, proporcionando mais independência e segurança, como no caso do vereador João Evangelista, que possui deficiência visual. É diferente, é mais moderno, porque traz uma independência para a gente, visto que o aparelho de votação agora tem o braile, e com isso a gente não precisa praticamente de auxiliar, a gente sozinho consegue manusear o aparelho e fazer as votações com segurança. Os vereadores já estão bem adaptados ao novo processo e o mecanismo já está sendo usado durante as reuniões ordinárias com total eficiência. Legenda Adriana Zanotto